Oi, amores! Tudo bem com vocês? Vamos pra mais um vídeo de recebido pago da Black Friday. Nesse vídeo de hoje, eu vou fazer um unboxing dos recebidos da Dona Gabi. Gente, para tudo que esse ano eu arrasei nas minhas escolhas da Black Friday da Dona Gabi, vocês vão ver hoje um unboxing. Olha o tamanho dessa caixa aqui, minha gente. Gente, tem muita coisa aqui, incluindo três modelos das bolsas que ela lançou. Eu não consegui escolher uma de cada, tá? Já vou dar um spoiler. Eu tive que pegar uma de cada, só que eu queria uma de cada cor, né? Porque ela lançou de duas cores, mas não deu, né, gente? Não daria, não daria. Então, peguei um modelo de cada, de acordo ali com a cor que eu acho que eu mais vou usar no meu dia a dia. Então, bora para um unboxing bem legal, bem bacana? Tchau, 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 tchau. Abrimos aqui e já temos aqui, ó, uma cartinha feita à mão pela Gabi, que eu sei que ela fez à mão. Ela mostrou tudo nos stories desse ano da Black Friday. Então, eu vou deixar aqui, ó, e vou ler para vocês aqui o que está escrito aqui. Obrigada por todo o carinho que sempre conversamos. Amei ver que tu super aproveitou a nossa Black Week e garantiu também bolsas. Beijos, dona Gabi, um super beijo. Gente, ela é muito fofa! Gabi, eu que agradeço, você é maravilhosa. Eu sinto que você é gente como a gente e isso é muito difícil de ter esse tato, né, pela internet. E com você eu tenho essa sensação de que somos amigas porque você é gente como a gente. Então, eu que agradeço. Então, vamos lá, gente. Vamos para o unboxing, ó. Muito papel aqui, ó. Ai, já veio aqui, ó, uma scrunch que eu amo. Inclusive, eu estou usando uma dela hoje. Veio essa verde lindíssima aqui. E as balinhas dela que eu amo também. Ó, gente, papel protegendo aqui. E aqui, gente, eu já vejo que é uma bolsa, tá? Então, ó, bem embaladinho, escrito com papel seda da dona Gabi. Aqui nós temos a bolsa de TNT, o saco de TNT que é para proteger. Gente, olha o tamanho desse saco. Eu amo esses sacos para viajar, para colocar um monte de coisa dentro. É maravilhoso, eu sempre reutilizo. Então, vamos abrir aqui e vamos para a primeira bolsa. Gente, para tudo. Parece que a mamãe agora é rica. Vocês escutaram isso? Parece que a mamãe agora é rica. Ó, gente, como eu peguei, como eu comprei a bolsa no lançamento, que na Black Week ainda era lançamento, Wesley pedindo a balinha da dona Gabi, eu ganhei o chaveiro personalizado e aí eu escolhi o E de Elizabeth, tá? Então, gente, olha essa bolsa aqui. Ela é linda. Se eu não me engano, esse modelo aqui é o modelo Eluana. Eluana, gente, eu sou péssima com nomes, tá? Me desculpa, dona Gabi, me desculpa. Mas é o modelinho, é o segundo modelinho. Tem três modelos, uma menorzinha que vira uma clutch, essa que é a média e tem a grande, tá? Essa daqui eu escolhi na cor Off-White e ela é muito, muito, muito linda. Gente, ela é mais bonita ainda do que, assim, pessoalmente. Pelos vídeos você consegue ver que ela é bonita. Ó, ela é toda forradinha por dentro. Gente, ó, vamos fazer assim. Hoje eu vou focar no unboxing e mostrar o que eu comprei. E aí eu faço um vídeo bem específico, mostrando depois só as bolsas. Cada detalhezinho, o que eu achei, tá bom? Senão o vídeo vai ficar muito longo, fica até cansativo de assistir. Então vamos só para o unboxing, tá? Ó, aí eu escolhi esse modelinho aqui na cor Off-White, tá? Ela tem duas divisões, então ela tem essa parte aqui e ela tem essa outra parte aqui que vem bastante papelzinho dentro, né? Para ela vir toda montadinha. Ó, e aí por dentro também ela é diferente. Ela tem uma tagzinha que é mostrando, ó, que é esse nominho aqui, ó, que é mostrando que foi a Number One, que a gente que, é, essas aqui são as do lançamento. Então é o primeiro lote. Todo o primeiro lote de bolsas da Dona Gabi tem essa tagzinha por dentro, de todos os modelinhos, tá? Então esse aqui foi o primeiro modelinho. Amei, achei lindo o tamanho dela. É ótimo. Vamos para o próximo. Vamos abrir aqui. Gente, esse aqui eu já sei qual que é. É o modelo da bolsa que eu acho que eu mais vou usar. Também veio no saquinho de TNT para proteger. E essa daqui é a preta. Gente, não pode faltar a bolsa preta para mim. Eu uso muito. Eu amo coisa preta. Deixa eu tirar da caixa, gente, vai. Deixa eu tirar aqui para poder mostrar para vocês. Ela é linda. É maravilhosa. Como eu falei para vocês, depois eu vou mostrar cada detalhe de cada modelinho. Ainda bem que eu peguei essa, porque eu sabia que era o modelinho que eu mais ia gostar. Ela é linda. Gente, ela é... Gente, ela é minha cara. Ela é minha cara. Amei. Perfeita. Perfeita, gente. E que bom que eu peguei preta, porque eu fiquei muito em dúvida em que eu peguei a off-white ou a preta. E eu fiquei muito feliz que eu peguei a preta, tá? Então, esse aqui é outro modelo da bolsa, que eu não lembro o nome, que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Tá? Mais um modelinho lindo, lindo, lindo. Gente, lembrando que... É que eu não guardo nomes. Eu sou péssima com nomes. Eu guardo rostos. Eu guardo imagens, mas nomes eu não guardo. Tem mais coisa aqui. Tem. Esse daqui é o outro modelinho da bolsa dela também. Também veio no saquinho de TNT. Um saquinho de TNT menor esse daqui, porque, consequentemente, óbvio que a bolsa é menor. E essa daqui é outro modelinho que eu sei que eu vou usar muito, 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 muito. Gente, ó. Essa daqui é aquela bolsinha para você usar de ladinho. E ela vira uma clutch também. E eu também peguei preta, porque eu acho que é o que... É como eu mais vou usar. São as cores que eu mais uso, que eu mais gosto de fazer combinação, tá? É o preto. Farei um vídeo mostrando especificamente cada um dos modelinhos detalhadamente para vocês, tá? Então, ela tem essa alcinha, ó, com esses detalhezinhos aqui. E ela tem essa alça maior, ela tira, sai a alça, encurta. Enfim, vou mostrar detalhes para vocês, tá? Essa daqui é a Vivi. Essa aqui eu não esqueço o nome, porque eu sei que essa daqui é a Vivi. Bolsa Vivi. É, Bolsa Vivi, porque eu não esqueço o nome, que é o nome da minha patroa. E aí, agora tem uns looks que eu escolhi. Looks, óbvio, né? Que eu não poderia ficar sem os meus looks. De... Ai, gente, deixa eu... Voltar aqui para cima. Não poderia ficar sem os meus looks, Dona Gabi. Então, eu escolhi algumas peças que me representam, tá? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. Veio tudo muito bem embaladinho. Todas as peças, elas vieram embaladas individualmente. Tá? Ó. Eu peguei quatro peças. E a primeira foi essa peça aqui, ó. Já pensando no ano novo. Essa aqui é uma peça da coleção dela, do último lançamento. Ai, gente, que coisa linda! Olha só! Gente, sério, é muito lindo. Ó, ela tem um... Ela é um tecido que tem um... Uns brilhozinhos, tipo umas partículas de brilho. Eu não sei se vocês vão... Vão? Vai, dá para ver sim, ó. Ela é na cor off-white. E aí, tem esse detalhezinho aqui, ó. Um elastiquinho aqui na manga. O decote é esse decotinho em V, que eu amo, mas não é tão decotão abertão. É cropped, tá? Tamanho cropped. E aqui atrás, ela tem essa... Essas duas cordinhas aqui para você amarrar e fazer um lacinho. Tá? Linda, linda, linda. Essa daqui eu peguei no tamanho P. Por que eu peguei P, gente? Porque eu emagreci bastante. Desde quando eu comecei a comprar com a Dona Gabi, eu emagreci bastante. Tanto que teve um lançamento dela, que eu comprei um... Era um short de alfaiataria, até modelinho alfaiataria. E eu tive que trocar. Porque eu peguei um tamanho e ficou grande. Eu tive que trocar, tá? Então, peguei P, essa daqui. E ainda bem que eu peguei P, que vai ficar ótimo. Já vi que vai ficar ótimo. Eu vou deixar imagens e fotos passando aqui. Ou imagem ou foto deu com a blusinha, tá? Peguei, ó, gente. Lembra que eu tenho uma caneladinha preta da Dona Gabi, que eu amo e que eu não troco no argo por nada nesse mundo. Gente, eu achei... Eu jurava que eu tinha pego a rosa. Não peguei. Nossa, eu não acredito que eu não peguei a rosa. Eu jurava que eu tinha pego a rosa. A caneladinha rosa. A cor da M é... Peguei aqui, ó, uma azul. Uma caneladinha azul. Essas caneladinhas eu peguei no tamanho M, porque eu já tenho uma preta, que é M, tá? E aí eu fico mais confortável no tamanho M. É aquela caneladinha maravilhosa, básica, pra toda hora, pra todo dia. E ela é super fresquinha, tá? Ela é um tecido canelado, mas é um canelado bem fresquinho. Aí peguei uma azul e peguei uma verde também. Deixa eu tirar aqui. Pra mostrar pra vocês em detalhes, ó. Peguei M também. Ai, gente, olha como ficou bonito esse verde em mim. Uh! Nossa, tô chocada. Só coloquei aqui em cima. Lindo. E peguei essa verdinha aqui também, verde bandeira, tá? A outra peça que eu peguei foi uma peça que foi da penúltima coleção, se eu não me engano. Que é uma camisa cropped. Linda. Esse lançamento, gente, devido a eu estar trabalhando muito na correria, eu não vi nada. Eu só vi fotos mesmo pelo Instagram. E olha só que linda, gente. É uma camisa, só que uma camisa cropped. Coisa linda de meu Deus. Muito linda, ó. Com os botõezinhos. Tá? Aí eu peguei na cor só, na cor preta, porque eu não sabia se eu ia gostar do modelo. Eu, assim, não sabia se ia ser tão usável, mas tem também no tom nude, se eu não me engano. Caramelo? Não lembro. Mas é muito, muito linda. Eu peguei também no tamanho P. E a última peça foi aquela peça de collab dela com a Lu Ferraz, que eu tenho várias peças de collab da Gabi, da dona Gabi com a Lu Ferraz. E essa peça aqui, gente, estava com preço muito, muito bom. Que é um... É essa peça aqui que está... Que a Lu está aqui na foto, não é? Não, não é. É um vestido... Gente, olha esse tecido. Ai, gente, é um vestido... É... Mais garradinho no corpo. Eu vou tentar deixar uma foto. Eu vou pegar uma foto lá do site, eu vou tentar deixar a foto aqui pra vocês, mas eu vou vestir também. Tá? Então, é um tecido... É tipo um... Não, é tipo não. Acho que é algodão, gente. É muito bom o tecido. É muito, muito confortável. Aí, aqui vem todo o modo de como você cuidar da tua peça, porque tem peças que você precisa ter um cuidado, modo de lavar, modo de secar, diferenciado pra peça ter durabilidade. Ela é 96% viscosa e 4% elastano, mas é muito gostosa. É uma peça mais... É uma peça mais grossinha, mais trabalhada aqui por dentro, que é uma peça de collab dela com a Lu, pro inverno, assim... É outono, inverno, se eu não me engano. Tá? Então, ela tem essa golinha aqui mais alta. Tem essa manga aqui, que é... Que é uma manga, assim, diferenciada, né? Mais larga aqui na região da axila. E aí, ela tem esse detalhe aqui no punho. Tá? E... É tipo... Vestido, né? Essa aí, ó. Ó, e aqui tem um elástico. Ai, sou péssima com a nossa roupa, gente. Ai, aqui na cintura tem um elástico, e aqui é a parte de baixo. Tá? Peguei no tamanho P também, porque pelas medidas que estavam lá no site, o M ia ficar grande. Mas eu vou mostrar tudo pra vocês aí. Gente, então é isso. Essas foram as minhas escolhas de Black Week. Lembrando que as bolsas... A outra tá aqui. As bolsas não entraram na promoção de Black, mas eu acompanhei a live de lançamento das bolsas. Os rios, o feed, eu acompanhei tudo. E eu esperei pra comprar, eu esperei pela Black Week pra poder comprar junto com as bolsas pra garantir o frete, frete grátis. Porque ela falou que ia ter frete grátis. Então, essa comprinha aqui foi maravilhosa. Parcelei meu cartão que lute. Ela tava parcelando em até 10 vezes sem juros. Pra algumas regiões do país, a partir de X valor lá, tinha o frete grátis. Então, meu frete foi grátis. E é isso, gente. Não demorou muito pra chegar. De quando eu recebi o e-mail que o meu produto tinha sido enviado, foi bem rápida a entrega. Veio pelo correio mesmo. Então, assim... Ai, gente, mil amores! Quero usar muito as minhas bolsas. Mas, Gabi, você é maravilhosa. Você é gente como a gente. Você cativa. Você encanta. Parabéns pra você, pra toda a sua equipe. Pro seu esposo também, que eu sei que tá sempre ali do seu lado. Eu vejo que você sempre tá falando com ele nas lives. Parabéns pra equipe da Dona Gabi. E pra você, Gabi. Eu sou... Cada dia mais eu fico encantada com a entrega de qualidade dos produtos, de desenvolvimento. E o carinho que você tem por nós. Assim, você fala com a gente como se fôssemos amigas. Como se nos conhecêssemos. Quando eu digo assim como se fôssemos amigas, é como se nos conhecêssemos pessoalmente. Você é de uma simplicidade, de uma humildade que é diferenciado. É raro. É difícil de ver. Tá bom? Um beijo pra você. Um beijo pra toda a sua equipe. Um beijo pra você também que assistiu o vídeo. Se você já comprou na Dona Gabi. Deixa aqui nos comentários se você também aproveitou esse lançamento maravilhoso de bolsa. Me conta aqui nos comentários também se você aproveitou a Black Week, comprou alguma peça de roupa. Me conta tudo. Vamos tricotar, vamos papear, vamos fofocar aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha. Se não é inscrito no canal, e se gostou do canal, é claro, se inscreve, ativa as notificações. Um beijo enorme. Até o próximo vídeo. Gente, vai vir muito vídeo de comprinha de Black Friday. Esse ano eu aproveitei, tá avisando de bastante coisa, então aproveitei a Black Friday. Fiquem de olho aqui no canal. Beijo!